Três carros para a família que são pouco lembrados. Fiat Dubló, tem gente que acha Dubló só é para carga, mas não pessoal, existem inversões de sete lugares da Dubló. E vai ser um carro que vai te entregar um bom espaço interno para todos esses ocupantes, não vai ninguém com muito aperto numa Dubló de sete lugares. Manutenção também não é tão complicada assim. Beleza, que não vai ser aquele conforto todo como é no SUV, principalmente para o motorista, mas é um carro que vale a pena sim. Aqui um carro que eu tenho certeza que muitos não lembram, um Grand Livina, sete lugares pessoal, um carro com bom nível de acabamento, muito confortável, bom de andar, não é tão bonito assim, mas é um bom carro. O custo de manutenção não é dos mais baixos, mas também não vai ter falir. A revenda dela que não é tão boa assim, mas é um carro que vale a pena se você precisa de espaço. Santa Fé pessoal, e se você quer uma Santa Fé, tem que ir numa Santa Fé dessas, sete lugares, motor 3.5 e se eu não me engano ela tem teto solar, que depois para vender vai ser bem mais fácil, porque a Santa Fé de cinco lugares e com motor 2.7 tem um comércio bem mais devagar. Um senhor SUV, né pessoal, claro que o consumo vai ser bem alto, mas para quem está precisando de espaço e quer um carro com um certo requinte e tudo mais, vale muito a pena sim. Manutenção é cara sim, não é uma manutenção baratinha, mas também não é um absurdo pessoal, é uma manutenção que dá para encarar sim. E por apenas algumas moedinhas, esse voyage pode parar na tua garagem, link no perfil.